A galera que não pegou a época do vinil, a época da antiga da SG E a gente vem relembrar um pouco desse funk da antiga da SG Quebra! A galera que não pegou a época da SG A galera que não pegou a época da SG A galera que não pegou a época do vinil, a época da antiga da SG A galera que não pegou a época do vinil, a época da SG A galera que não pegou a época da SG A gente pegou a época da antiga da SG A galera que não pegou a época da SG A galera que pegou a época da SG A gente 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 pegou a época da SG Obrigado.